Oi, meu amor. Oi, Stephanie. Tudo bom? Como é que tá a rua hoje, mulher? Ótimo. Ó, hoje é dia de faturar. Mas me conta, e a tua mãe? Ah, coitada. Faz quase um ano que a gente não se fala. A última vez foi quando ela me ligou pra eu pedir pra eu pagar o aluguel da casa dela. Tô pagando até agora, né? A única mãe que eu tenho, fazer o quê? Ih, pesou o clima, morena. Ó, vamos trabalhar, o que a gente tem que faturar. Tem que pagar o aluguel da mamãe, sim, eu tenho que pagar. Agatei o minha colocação. Opa, 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 opa! Tá fazendo o quê no meu ponto, suas putas? Você tá falando com a gente? Tem outras putas aqui que eu não tô vendo? Uma bem aqui na minha frente. Mudou de profissão, palhaço. Ah, morena, não cai nisso, não cai nisso. Ó, daqui a pouco passa o caminhão do lixo e leva você pra ele. O único lixo é você. Não dá teu papo, fala aí. Tá pegando cliente no meu ponto. Ah, de novo com esse papo, bicha? Eu, hein? Supera isso. Caralho. O grego tava comigo no inferninho, meu amor. Eu já te falei, Rossana. O italiano tinha deixado no aplicativo o meu, amor. É, é. Eu não posso fazer nada. Sem botar mal. Se eu sou mais gostoso do que você, boca podre. É? É, passou os sírios pagando boqués. Tá queimando o nosso frio, sabia, mana? É isso mesmo. Eu vou te arrebentar. Eu te corto inteiro, hein? Olha! É isso mesmo, te corto todinha. Quero ver o fim na mão. Eu vou te matar, viado. Não vou. Eu vou te matar, viado. Vai tomar no seu cu. Mete o pé logo. Mete o pé, caralho. Mete o pé, caralho. Mete o pé, caralho. Quem manda aqui sou eu. Pega aqui, meu avô. Vou andar daqui. Pala, seu tempo. Pala, seu dinheiro, amor. Mata, seu dinheiro. Mata, seu dinheiro. Eu vou pegar você, Moreno, e vou pegar ela. Pega, meu avô. Vem pegar. Pega aqui, gostosa. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Tu viu? A bicha cismou comigo agora. Vou ter que andar ligado agora, né? Ai, com a navalha na bolsa. Onde é que você tirou isso, mulher? Viado. Adivinha quem me deu? Oi? Meu irmãozinho homofóbico. Mentira, tô pré-férita. Pouco antes da gente começar a brigar aqui, ó. Tem até R.R. Meu nome de batismo.